Quantas vezes eu caí E a tua mão me segurou Quantas vezes me perdi E tu me encontrou Quantas vezes te perdi E tu me escutou Sou dependente de ti Estende tua mão sobre mim Senhor Enche-me de ti Eu quero te sentir Faz morada em mim, Senhor Com o teu amor Enche-me de ti Eu quero te sentir Faz morada em mim, Senhor Com o teu amor Faz morada em mim, Senhor Quantas vezes eu caí E a tua mão me segurou Quantas vezes me perdi E tu me encontrou Quantas vezes te perdi E tu me encontrou Sou dependente de ti Sou dependente de ti Estende tua mão sobre mim, Senhor Enche-me de ti Eu quero te sentir Eu quero te sentir Faz morada em mim, Senhor Com o teu amor Enche-me de ti Eu quero te sentir Faz morada em mim, Senhor Com o teu amor Enche-me de ti Eu quero te sentir Faz morada em mim, Senhor Com o teu amor Amor Enche-me de ti Eu quero te sentir Faz morada em mim, Senhor Faz morada em mim, Senhor Com o teu amor E o teu amor